Olá pessoal, bem-vindos. Então essa é a nossa terceira aula sobre memórias cache e especificamente nessa parte 3 que a gente vai conversar hoje, nós vamos falar sobre a organização da memória cache. A gente vai quebrar essa aula em alguns vídeos um pouco mais curtos para tentar facilitar a compreensão em assuntos mais fechados. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre associatividade das memórias caches. O que é associatividade, para que ela serve, por que inventaram esse negócio aqui. Então a ideia de associatividade, eu já volto aqui para esse texto, mas a ideia da associatividade é o seguinte. A gente estava conversando até a aula passada em caches com mapeamento direto. O que é uma cache com mapeamento direto? Uma cache com mapeamento direto é uma cache onde a gente pega o endereço do dado que foi acessado na memória principal e que a gente está trazendo para cache. pegamos esse endereço e fazemos simplesmente uma conta de restos da divisão, ou seja, a gente pega os últimos bits desse endereço e usa ali para endereçar qual das linhas, qual das entradas da nossa memória cache aquele dado vai ser colocado. Então, por exemplo, se eu tenho um dado que está no endereço 12, como a nossa cache tem 8 entradas, eu pego o resto da divisão de 12 por 8, isso vai me dar 4, então aquele dado vai ser colocado na posição 4, na entrada 4 da nossa cache. O problema dessa ideia, ela é muito simples, ela funciona rapidamente, se você quiser fazer uma busca, basta você, para ver, por exemplo, se eu quiser pegar o endereço 20, se eu pegar o endereço 20, o resto da divisão de 20 por 8 também é 4, certo? Então, eu preciso só vir aqui nessa posição, bater a tag aqui desse cara com esse cara e ver se a tag bate. Se a tag bater, é o endereço que eu estava procurando. O problema é justamente esse, né? A gente tem muitos conflitos, porque muitos endereços podem cair na mesma posição. E, dependendo do programa que você estiver executando, ele pode fazer isso deliberadamente, né? Ou pode ser sem querer, você pode dar o azar de ficar disputando um conjunto de blocos dentro da sua cache, enquanto outros podem ficar desperdiçados, né? Então, imagina que você tem uma estrutura de dados, um struct lá dentro do seu programa, que você deu justamente o azar de que você está colocando ela num vetor, e aí você está percorrendo esse vetor, mas o tamanho dela dá certinho, o tamanho da linha aqui, por exemplo, e o tamanho, na verdade, do número de linhas de cache, né? Dividido pelo tamanho aqui. E sempre na hora que você faz o resto da divisão do endereço, você sempre cai ali, por exemplo, em 4 ou em 6. Em 4 ou em 6, ou 4 ou em 6. O seu programa vai estar rodando efetivamente, como se ele tivesse uma memória cache, com apenas duas linhas aqui, né? Ou seja, um quarto do tamanho total, quando você vai ter várias outras linhas que vão ficar ali sem uso, né? Elas vão ficar vazias. Por que elas vão ficar vazias? Porque quando a gente acessa o endereço com uma cache matamento direto, a gente não tem escolha onde essa linha vai ser colocada na cache. Já está determinado. E a determinação é feita e baseada no resto da divisão pelo endereço. Acabou, né? Então, se você tiver azar ou se tiver um programa que é malicioso, ele pode acabar prendendo essas linhas deliberadamente ou sem querer, e você perde bastante desempenho, né? Então, a gente sai desse extremo, né? E vai para o outro extremo, né? Então, no extremo aqui do lado esquerdo, com um marcamento direto, você tem um endereço, uma posição de memória que você pode colocar na cache, né? Um endereço, uma entrada, uma das blocos da cache que você pode colocar. Então, não há uma escolha, né? Simplesmente você já está pré-determinado. No outro extremo, a gente tem o seguinte, o endereço de memória, qualquer uma das oito entradas da cache. Então, a nossa memória, quando a gente lê, ela não necessariamente precisa ficar na posição 4. Ela pode ficar na posição 0, ela pode ficar na posição 1, pode ficar na posição 2, até a última posição, né? Com isso, a gente evita esse problema. E mais ainda, a gente melhora o desempenho do sistema. Por quê? Porque, imagina que o seu programa, ele está usando duas estruturas de dados. E as duas, elas, por acaso, elas teriam sido mapeadas para o mesmo endereço aqui, por exemplo, para 4, né? No, no cache com um marcamento direto. Só que você está usando as duas, por exemplo, usando as duas para calcular qualquer coisa. Se você está usando uma cache com um marcamento direto, ou você, deliberadamente, vai ter que pegar, alterar seu programa e forçar com que essas estruturas não caiam em posições de memória que causem esse conflito, né? Na hora de mapear outra cache. Ou você vai para uma cache completamente associativa, que vai permitir que essas duas estruturas de dados convivam na cache, né? Ao mesmo tempo. Independente do endereço delas, né? Então, a gente sai de uma cache com um marcamento direto, um para um, para uma cache que é completamente associativa, com um marcamento de um endereço de memória para qualquer uma das N posições que você tem dentro da cache, né? Bom, é possível fazer isso? Sim, é possível. Mas isso acaba complicando demais o circuito, quando você for desenvolver. Por quê? Enquanto numa cache com um marcamento direto, você precisa de apenas um comparador aqui, né? Eu quero verificar se o que eu estou buscando na posição 4 é a minha memória propriamente dita. Quero verificar a tag, né? Então, eu preciso verificar a tag do endereço, do endereço que está guardado, com o endereço que foi requisitado. Preciso de um comparador, né? Porque só pode estar numa posição. Por outro lado, aqui numa cache completamente associativa, para que a cache continue sendo rápida, eu sou obrigado a ter aqui um comparador para cada uma das entradas da minha cache. Por quê? Por que eu posso ter só um comparador? Porque eu teria que fazer uma busca sequencial aqui, né? E se eu for fazer uma busca sequencial, vai ficar muito lento o circuito. Então, efetivamente, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter que ter aqui um comparador para cada entrada na minha memória cache, né? Então, este cara aqui, o marcamento direto, ele é simples, funciona, mas tem um problema de conflitos. Desse outro lado, a gente tem um outro extremo, onde a gente tem um circuito que não é tão simples assim, né? Ele é mais caro de construir ser circuito. Por outro lado, ele tem a vantagem de que a gente não tem problema de conflitos, né? Então, a gente tem dois extremos aí. Será que não tem uma solução... Será que a gente não tem uma solução melhor? Será que a gente não tem uma solução intermediária? E essa solução intermediária é justamente a solução de associatividade por conjuntos, né? Vamos voltar, então, no slide anterior que a gente tem essa explicação. Então, a gente já tinha o marcamento direto que a gente viu na aula passada, e a gente tem caches totalmente associativas, ou em inglês, full associative. Ela permite que o bloco seja colocado em qualquer posição da cache, em qualquer entrada da cache. Só que para garantir eficiência, todas as entradas da cache têm que ser verificadas simultaneamente. Então, é necessário que a gente tenha um comparador por entrada. E aí, a ideia é que não, a gente tenha alguma coisa intermediária entre o marcamento direto e é completamente associativa, totalmente associativa. Então, a gente vai dividir as nossas entradas da memória cache em conjuntos. Esses conjuntos, dentro de cada conjunto, a gente vai procurar em paralelo. Mas, o número de entradas dentro de cada conjunto é limitado. Então, a gente consegue ter um controle melhor da complexidade do circuito. Então, o número de entradas por conjunto determina quantos comparadores a gente precisa. Então, se você tem, por exemplo, uma memória cache, naquele exemplo que a gente viu, né? Que é associativa por conjuntos. E a gente tem quatro conjuntos, por mesmo tamanho de memória, né? Tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, tem oito entradas, né? Então, por mesmo tamanho de memória, a gente tem quatro sets, significa que cada set tem duas entradas. O que indica para a gente que a gente tem que ter dois comparadores. Dois comparadores, por quê? Quando a gente for calcular onde o endereço, por exemplo, o endereço 12, o endereço 12, que a gente estava trabalhando, a gente pegar o resto da divisão agora, não mais por oito, que é o número de blocos da nossa cache, mas sim por quatro, que é o número de conjuntos, né? Por exemplo, isso aqui vai dar zero, né? O resto da divisão de 12 por 4 vai dar zero. Se deu zero, quer dizer que ela pode estar, esse dado pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, eu preciso comparar esses dois simultaneamente. Então, eu preciso de dois comparadores, né? Esse circuito, ele é mais simples do que o circuito à direita, um pouco mais complicado do que o circuito à esquerda, mas ele só exige um comparador a mais, né? E com isso, a gente consegue ter parte da flexibilidade que uma cache completamente associativa dá pra gente, ou seja, de colocar um dado que foi da memória em qualquer posição, e ao mesmo tempo, a gente consegue usar parte da simplicidade de uma memória com mapeamento direto, né? Então, a gente pode regular quantos sets a gente quer, e dependendo do número de sets que a gente determinar, a gente automaticamente acaba definindo quantos comparadores a gente precisa, né? E aí, a gente consegue variar o número de sets aqui pra transformar uma cache desse tipo numa cache de mapeamento direto, ou transformá-la numa cache completamente associativa. Como é que a gente faz isso? Bom, né, se nós aumentarmos o número de sets, né, pra ter oito sets, por exemplo, no limite, né, a gente só pode ter oito sets porque a gente tem oito linhas, né, no máximo, então, se a gente aumentar o número de sets pra ter oito sets, isso indica, né, no final das contas, que a gente tá indo com mapeamento direto, né? Se eu tenho oito sets, quer dizer que a minha posição de memória pode ir numa posição específica, né, porque ele só vai ter uma linha dentro de cada set, então a gente tá no caso do mapeamento direto. Se eu, por outro lado, eu pegar e diminuir o número de sets pra ser só o set zero, né, no final das contas, né, ou seja, eu tenho apenas um único set, o meu dado pode ir em qualquer lugar, né, dentro desse set. E podendo ir dentro de qualquer lugar dentro desse set, eu preciso aqui de oito comparadores. Nesse caso, eu preciso de dois comparadores, nesse caso, eu preciso de um, né. Então, a ideia de set associativa, ela é mais, ela é uma ideia mais geral do que uma completamente associativa, totalmente associativa e do que um mapeamento direto, ela engloba as duas. A única coisa que nós precisamos fazer é definir qual o número de sets, ou de maneira equivalente, quantos comparadores a gente quer ter, né. O número de comparadores é chamado de vias, né, então, por exemplo, esse aqui seria uma memória com duas vias, ou, em inglês, two-way. Uma memória com duas vias, ou two-way, significa que ela é capaz de comparar, né, duas linhas por vez, duas linhas simultaneamente. Então, só de variar o número de vias ou o número de sets, né, pra uma cache set associativa, a gente vai pra uma direct mapped ou pra uma folha associativa, né. E essa é a beleza do set associativa. Ela é uma ideia mais geral, é uma ideia mais genérica, né. Então, vamos agora, ao invés de falar em número de sets, que é o que eu usei pra explicação, vamos começar a falar em número de vias, número de ways, né. Porque, normalmente, quando você vai ver a especificação de uma cache, você vai ver, por exemplo, que é uma cache com 4K, 4 vias, por exemplo, né. É assim que você vai ver a especificação da memória, tá. Bom, como é que varia, né, então. Então, se a gente tiver uma cache que é one-way, ou seja, ela só tem um comparador, a gente tá nesse caso, né, a gente tá nesse caso. Mapeamento direto, porque eu só tenho um comparador, então, cada set tem que ter só uma única linha lá dentro, porque eu não tenho como comparar mais do que isso. Então, a gente tá no direct mapped, que a gente tava acostumado. Cada bloco pra uma linha, né, cada índice aqui, né, da nossa cache, aponta pra um bloco da memória. Se a gente for pra uma memória com duas vias, né, então, agora a gente tem que pra cada set tem duas linhas possíveis, né. Ou seja, eu preciso de dois comparadores, porque eu preciso comparar esta tag e esta tag ao mesmo tempo com o endereço que tá chegando, né, da requisição, né, então eu tenho aqui uma memória de duas vias. E se a gente usar quatro vias? Bom, se a gente usar quatro vias, a gente vai ter aqui quatro blocos por set, né, como a gente tá fazendo tudo pra uma memória que tem oito entradas, todos os casos têm oito entradas, significa que a gente só tem dois sets aqui, né, e a gente precisa de quatro comparadores pra poder encontrar o nosso dado de maneira mais rápida. E se eu for pra oito vias? Bom, se eu for pra oito vias, eu só tenho set zero, efetivamente, né, que aí eu só tenho um único set, e todas as linhas da minha cache estão no mesmo set. Ou seja, eu vou precisar de oito comparadores pra poder comparar o endereço com cada uma dessas tags de maneira paralela, tá? Bom, vamos dar um exemplo de como isso funciona pra alguns acessos, pra gente comparar qual que é o uso que a gente vai fazer e quando que é, por que que não usa só completamente associativa ou só matamento direto, né? Então, vamos dar uma olhada num exemplo. Então, vamos comparar uma cache que tem quatro blocos. Quatro blocos pra o exemplo ficar simples e a gente conseguir seguir de maneira tranquila, né? E a gente vai comparar com uma cache de quatro blocos, ela vai se sair contra, quando a gente compara, né, matamento direto, totalmente associativa e associativa com duas vias, né? E a sequência de acesso que a gente vai fazer é o seguinte, zero, oito, zero, seis e oito. Então, vamos começar com o matamento direto. A gente já fez isso uma vez, né? Vamos relembrar como funciona. Então, aqui a gente tem os acessos, né? O acesso zero, seis e oito. E aqui tem a... Qual é, né, o bloco da cache onde ele vai cair? Como temos quatro blocos na nossa cache, então, é o endereço, módulo quatro, tá aqui o bloco que ele vai cair, zero, dois e zero. Ok. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro acesso. Eu vou fazer o acesso na posição zero. Vamos supor que a nossa memória começou vazia, tá? A nossa memória cache está vazia, não tem nada lá dentro. Então, a gente tem o miss e, como o endereço zero, como a gente viu aqui na tabelinha aqui em cima, cai no bloco zero, a gente vai colocar, seja lá o que a gente for lá da memória zero, no bloco zero da memória RAM, da memória cache. Beleza. Próximo acesso. Próximo acesso. Endereço oito. Bom, o endereço oito, ele cai também no bloco zero da nossa memória cache. Então, vamos lá. Temos um miss, porque a hora que eu comparei as tags não bateu, né? O oito é diferente de zero, a tag. Então, tem que carregar. Carrego da memória e escrevo a memória dentro do bloco zero. Então, está aqui. Substituir. Joguei fora, fiz a substituição do bloco memory zero que eu tinha guardado pelo bloco memory oito. Por que eu não pus o memory oito do lado? Tem quatro linhas livres na nossa cache. Não posso, né? Lembra o mapeamento direto. No mapeamento direto, eu só tenho uma possibilidade de colocar os dados na cache. Eu não tenho escolha. Eu não poderia colocar aqui, nem aqui, nem aqui. Então, eu sou obrigado a jogar fora o que tinha antes e passar por cima o memory oito. Bom, ok. Tivemos um miss, né? E continuando. Agora, vamos fazer de novo acesso ao zero. Vamos ter outro miss. Porque o zero eu já tinha lido antes. Mas, apesar de já ter lido antes, quando a gente fez acesso ao oito, o oito passou por cima. Então, a gente tem que ir para a memória de novo e trazer o zero de novo. Enquanto isso, a posição um, dois e três da cache está vazia, sem uso. Mas, não tem o que fazer. O mapeamento direto, a gente só pode colocar aqui mesmo. Ok. Já tivemos, então, três misses. Agora, vamos fazer acesso à posição seis da memória. Bom, o bloco seis da memória é mapeado para a posição dois da nossa cache. Perfeito. Então, está aqui o memory zero, continua como estava, não mudei. E o memory seis, que é mapeado para a posição dois, vai lá para a posição dois da nossa cache. Estamos usando dois blocos da nossa cache nessa situação. Bom, ok, finalmente. E o oito? Fizemos acesso ao oito de novo. No oito, eu vou ter outro miss. Por que outro miss? Porque o oito, ele é mapeado para a posição zero. Na posição zero, está com o valor memory zero. Ou seja, eu tenho que jogar fora o que está lá e colocar o oito aqui de novo. Então, qual que é a situação no final aqui? Depois dessa sequência de acesso, a gente tem cinco acessos e cinco cache misses. Então, basicamente, o que isso está dizendo para a gente é que a nossa cache, ela não conseguiu melhorar o desempenho do acesso à memória RAM. Mesmo que a gente tenha tido acessos repetidos. Eu repeti acesso para o zero e repeti acesso para o oito. Eu não conseguia aproveitar a leitura que eu tinha feito antes. Porque por conflitos, né, da posicionamento de onde isso entra na linha de cache, eu não podia aproveitar. Tá? Um pouco de nomenclatura. O primeiro acesso que eu fiz à posição zero, eu não tinha escolha. Ia dar um miss, independente do tipo da cache que eu tivesse. Por quê? Porque a cache começou vazia, né? Essa é a nossa premissa. Então, eu preciso fazer pelo menos, pelo menos uma leitura por endereço. Pelo menos uma. Por que pelo menos uma? Porque como a cache começa vazia, a primeira vez que qualquer endereço aparecer, eu preciso trazer da memória RAM. Esse tipo de miss, quando você vai fazer acesso ao endereço pela primeira vez, ele é chamado de compulsório. É uma falha de cache compulsória, uma falta de cache compulsória. Por quê? Porque não tem como fazer, você tem que pagar ela. Não tem jeito. Não tem como escapar. Por outro lado, tem outras falhas de cache aqui nesse nosso exemplo, outros misses, que não são compulsórios. Por exemplo, esse miss é compulsório. Não tenho o que fazer. Esse miss é compulsório. Não tenho o que fazer também. Agora, este miss não é compulsório, porque eu já passei pela posição zero antes. Se eu tivesse organizado a minha memória cache de uma maneira diferente, eu poderia reaproveitar o acesso anterior que eu fiz ao zero. Mas do jeito que a memória está organizada, a memória cache organizada, não pode, né? Então, esses dois primeiros são compulsórios. Esse é compulsório. Esse é compulsório. Esse não é o terceiro, né? Esse não é compulsório. O 6 também é compulsório. Por que o 6 também é compulsório? Porque é a primeira vez que o 6 apareceu. Não tem como ele estar na memória cache, independente de como eu estou organizando as coisas. Então, tem que pagar, né? E, finalmente, esse 8 aqui, ele não é compulsório. Por que ele não é compulsório? Porque o 8 já apareceu antes. Se eu tivesse reorganizado a minha cache de alguma outra maneira, eu poderia reaproveitar esse acesso anterior. Tá? Então, temos cinco misses, dos quais três são compulsórios. Vamos ver como é que fica com a associatividade de duas vias. Bom, como a gente tem a associatividade de duas vias, a gente vai ter, na verdade, dois conjuntos. O 7, 0 e o 7, 1, né? Então, o nosso módulo, para calcular qual é o 7 que a memória vai cair, que a equilíbrio de memória vai cair, agora é o resto da divisão por 2. A gente estava antes no resto da divisão por 4, porque a gente tinha 4 entradas possíveis, né? Agora, não. A gente tem duas entradas possíveis, 7, 0 e 7, 1. Tá? Beleza. Então, está aqui os mesmos endereços, 0, 6 e 8, e já está aqui o cálculo para a gente, para ajudar. E aqui, ele tem o endereço para o 7, onde ele se mapeia, né? Que é o 0, né? Então, ele quer que o 1, 7, 0. Vamos ver o que vai acontecer. O primeiro é o acesso. Acesso ao 0. A gente tem o miss, é o miss compulsório, não há o que fazer. Então, bota aqui em qualquer posição, porque tanto faz, porque dentro do 7 de duas vias, a gente pode colocar em qualquer posição que está tudo certo, porque a gente vai comparar depois o que está aqui dentro. Aí, eu acesso o 8. O 8 também é o miss, e é o miss compulsório também, né? É o miss compulsório. Por que é compulsório? Porque é a primeira vez que ele apareceu, né? Então, o 0 já tinha alguma coisa lá dentro, então põe na segunda posição aqui. 8. Beleza. Aí, eu acesso ao 0 de novo. Aí, agora a gente tem o nosso primeiro hit. O 0 continua lá, né? Ele não foi jogado fora, igual aconteceu com a memória, com a caneta direta. Ele foi mantido. 0 e 8. Perfeito. Ok. Aí, a gente acessa o 6. No 6, a gente vai ter o miss. E é o miss compulsório de novo, né? É o terceiro miss compulsório. É a primeira vez que o 6 aparece. O 6, ele é mapeado para o 7 e 0 também. Então, a gente tem que pôr ele em algum lugar aqui. Vamos escolher algum lugar. Vamos dizer que a gente escolhe aqui a segunda posição, né? A gente vai ver depois como que essa escolha é feita. A gente pode escolher aleatoriamente. A gente pode escolher o último acessado, o primeiro acessado. Tem algumas estratégias aqui. Mas vamos dizer que a gente escolheu colocar aqui. Colocamos aqui em cima do 8, por exemplo. Por que o 8? Porque foi o que eu acessei mais longe, né? Então, talvez seja uma boa ideia colocar aqui. Porque se a gente faz tanto tempo que a gente não acessa, talvez ele não seja mais usado, né? Bom, colocamos aqui. Só que aí, agora a gente tem um outro acesso, que causa um novo MIS e esse MIS vai ser não compulsório. Por que não compulsório? Porque o 8 já apareceu, né? O 8 já tinha aparecido antes. Então, a gente tem um MIS compulsório. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, a gente tem 4 MIS. Desses 4 MIS, 3 são compulsórios. Não tem como fugir. Já melhorou, né? A gente estava em 5 para 3, estamos em 4 para 3. Dá para fazer melhor do que isso? Eu estou querendo 3 para 3, né? Por que é 3 para 3? 3 para 3 é... Eu só vou pagar os MISs que eu sou obrigado, só os compulsórios. Nenhum outro. Eu consigo reaproveitar completamente as coisas que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Para, finalmente, uma Cache completamente associativa. Uma Cache completamente associativa, cada um dos endereços pode entrar em qualquer posição da nossa Cache. Então, está aqui. Acesse a posição 0. Toma um MIS. Bom, esse MIS é compulsório. Então, carrego na memória e coloco aqui. Beleza. Acesse o 8. Outro MIS e outro MIS compulsório. Tudo bem. Preenche aqui no bloco 1. Acesse o 0 de novo. Aí eu já tenho um hit, né? Porque o 0 já estava na memória. Perfeito. É, porque está lá e devolve o procededor. Acesse o 6. Tem o MIS. O MIS compulsório. Por quê? A primeira vez que o 6 apareceu. Tá bom. Lê e coloco ali no bloco aqui da minha memória, no bloco 2. Acesse o 8 de novo. Opa! Já estava na memória, né? Então, eu tenho um outro hit. Então, aqui a gente tem 3 MIS de 3, né? Ou seja, são 3 que são compulsórios e 3 foram cometidos. Ou seja, eu não fiz mais MIS do que eu precisava. Por não ter feito mais MIS do que eu precisava, esse aqui a gente tem algo que não dá para fazer melhor. A gente pagou só o mínimo do mínimo necessário. Tá legal? Tem um outro tipo de falha que a gente não falou aqui, que é falha por capacidade, né? Mesmo uma cache completamente associativa, depois que você encher os 4 blocos, ou seja, se você tiver 4 endereços de acesso à memória sequenciais, por exemplo, você acessa a memória 0, a memória 2, a 4, a 6, lotou, né? Aí eu acesso a 8, né? Então, aqui eu tenho um MIS, tenho um MIS, tenho outro MIS, tenho outro MIS. Nesse momento, os 4 blocos da minha cache estão cheios. Acesso 8, eu tenho que jogar um deles fora, né? Eu tenho que fazer uma substituição de um dos blocos. Vamos dizer que eu jogo fora o bloco 0. Ok, aí eu acesso o 0 de novo. Então, aqui eu vou ter um MIS. É um MIS que não é um MIS compulsório, porque eu já tinha acessado o 0 antes, mas eu não tinha mais onde guardar, né? Porque a minha cache lotou. Então, a gente teve aqui um MIS de capacidade não compulsória, né? Um MIS de capacidade, tá? Bom, até onde vai levar isso, né? Então, por que a gente não usa só caches completamente associativas? O transistor está barato, está sobrando? Por que a gente não faz isso? A verdade é que a melhora, conforme a gente aumenta a associatividade, ela decai muito rapidamente. Então, essa aqui é uma simulação feita usando o SPEC 2000, né? Lembrando o que é o SPEC 2000, é um conjunto de software de benchmarks, né? Para a gente avaliar o desempenho de processadores e tal, né? E nessa simulação, a gente tinha uma cache de dados de 64 KB com blocos de 16 palavras, né? E nessa simulação, a gente vê que se a associatividade for de 1, a gente tem uma taxa de MIS de 10.3, né? Isso, ou seja, mapeamento direto, né? 10.3 de MIS-Rate. Se a gente aumenta a associatividade para 2, o MIS-Rate cai para 8.6. Se a gente dobra a associatividade, ou seja, a gente dobra o número de comparadores no circuito, a gente cai para 8.3. Se a gente dobra de novo, então, 8 vezes mais comparadores do que a gente tinha originalmente, a gente cai para 8.1, né? Então, rapidamente, essa curva aqui, ela estabiliza, né? Então, por mais que aqui que eu tivesse a associatividade de 16, 32, 64, né? O MIS-Rate não ia aumentar tanto assim, né? Não faz tanta diferença. Então, efetivamente, o que acaba acontecendo é que nos processadores modernos que a gente compra, ou provavelmente o processador que você está usando, a associatividade, ela não vai ser muito além de 8 ou 16, né? Eu só vi, por exemplo, nesse meu computador aqui, a associatividade máxima que tem nas caixas é de 16, tá? Por quê? Por que não vamos fazer de 32, 64? Porque não faz diferença no final das contas, né? O MIS-Rate não compensa a complexidade adicional do circuito. Para finalizar, então, a associatividade. Como é que isso é organizado no hardware, né? Bom, da mesma maneira que a gente tinha antes, a gente tem aqui o endereço, né? Então, a gente tem aqui o offset, e esse offset é o offset dentro de uma palavra ali, né? Que a gente está guardando, de 2 bits. E aí a gente tem o índice, né? O índice é simplesmente retirado aqui do endereço. Nesse caso, nesse exemplo, a gente tem 256 sets, 256 conjuntos. Então, a gente precisa de 8 bits. 2 elevado a 8 dá 256, né? Então, a gente precisa de 8 bits para poder endereçar cada um desses conjuntos. Ok, usando esses bits, a gente determina o índice e acha qual é o conjunto. Então, o conjunto é como se fosse uma linha aqui, né? Da cache, das várias cache. A busca é feita em paralela em cada um dessas vias aqui, né? Cada um desses caras aqui é chamado de via. E é comparado o tag de cada um deles, né? Com, usando o comparador aqui, né? Então, isso aqui é uma memória com 4 vias, é uma memória cache com 4 vias, 256 conjuntos, né? Então, a gente faz a comparação de 4 vias simultaneamente, que é comparador. Aí tem um cara aqui para dizer se está válido ou inválido, né? Se o circuito é o mesmo que a gente tinha visto. Então, a gente verifica o bit de se aquele bloco está válido e se a tag é igual. Se ambos forem verdadeiros, né? A gente tem um hit, né? E aqui a gente só tem um 1 para juntar na saída de todos esses. Se o hit for verdadeiro, então a gente manda a saída desses caras aqui para o multiplexador. 4 para 1, né? Por que 4 para 1? Porque a gente tem que escolher ou esse primeiro ou esse segundo. A gente tem 4 entradas e a gente quer ter uma única saída de dados de 32 bits. Então, esse circuito é bem parecido com o que a gente tinha antes de cache de mapeamento direto. A única diferença é que a gente replica o mapeamento direto aqui, nesse caso, 4 vezes. Ou é uma memória de 4 vias, a gente procura em cada um desses simultaneamente. Tá legal? Então, isso é sobre organização de caixas associativas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre política de substituição. Até lá!